Já tô indo, tá? Posso saber pra onde? Tô indo pra festa da Rafa. Você vai assim? Não vai se arrumar, não? Se a mamãe te pega andando desse jeito... Ah, Fih, poxa, que saco! Eu gosto desse estilo. E nem você e nem a mamãe tem que se meter, tá? Você gosta dessas coisas de pobre, né? Olha, eu não entendo. Por que você não pega aquela roupa linda de Paris que a mamãe te deu? Eu já sei me vestir sozinha desde os 5 anos de idade. Quer saber? Vai lá pro seu quarto ver umas figurinhas e para de falar besteira. Mal agradecida. Mal agradecida. Fala a pessoa que é igualzinha a mamãe, não respeita o estilo de ninguém e muito menos a opção. Como não respeita? Eu só tô tentando ajudar. Sabe o que acontece? Quando a gente vê uma pessoa que a gente ama agindo de forma inadequada... Inadequada? Hã? Como assim? Posso saber? Meu bem, você realmente acha que é bonita? Bom, eu... Presta atenção. A gente tem que colaborar com a natureza. Não tem que ficar saindo por aí como se fosse a Lady Gaga. Qual é o seu problema? Eu adoro a Lady Gaga. Quer saber? Vai lá pra sua turma. Vou mesmo. Não vou perder meu tempo com você. Beijo. 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 Obrigado.